Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Viso Brasil, o canal que traz comidas gostosinhas para vocês porque nós somos amantes da cozinha. E eu sou a Grica, hoje eu vou ensinar para vocês uma farofa de couve. Uma farofa que vai bem na feijoada, no feijão nosso de cada dia. Vem aprender comigo, roda a vinheta! Legenda Adriana Zanotto Os ingredientes dessa farofa serão o alho, que eu já deixei picado, duas cebolas médias, 200 gramas de bacon e a couve. Aqui eu tenho dois maços de couve, os maços eram pequenos. Eu vou picar, cortar junto com vocês, para vocês aprenderem porque o mais bacana nessa farofa é que tudo fica muito delicado. Então, a cebola eu corto aqui, ó, ao meio. Eu tiro essa partezinha aqui. E aí, eu venho cortando bem fininho. O mais fino que vocês conseguirem. E agora, eu divido aqui, ó, para ela ficar mais delicada, tá? Mas olha só como fica. Bem fininha. Tá? Eu vou cortar o bacon. O bacon eu prefiro deixar ele um pouco congelado, também, por isso, para os cubos ficarem bem fininhos. Aí, congelado, consigo, ó, tirar fatias bem delicadas. Dessa forma. Ai, gente, a cebola me deixou chorando. Acredita nisso? Essa farofinha é tudo de bom. Bem pequenininho, os cubinhos. Se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem e não esqueçam de deixar um like quando gostarem das receitas. Depois eu termino de picar. Agora, a couve. A couve eu já lavei, higienizei, né, com hipoclorito. E deixei essa aqui, assim, para vocês verem. Eu coloco ela aqui, ó, e dou esse corte aqui. Aí, tiro esse talo. Deixo ela secando bem, o máximo que puder, num paninho de prato limpo, e arrumo as folhas dessa maneira. Não coloco muitas folhas, não. Agora, a gente vai formar um charutinho, mas aperta bem as folhas. Aperta bastante, para ficar um rolinho bem compacto. Tá? Aqui é o segredo. Essa primeira parte eu desprezo, para deixar bem regular. E aqui eu vou, ó, encostando a faca, porque tem que ficar bem fininho. Mais fininho que ficar, mais bonita e mais saborosa vai ficar a farofa. A faca também tem que estar bem amoladinha, né? Bem afiadinha. Olha só. Então, o segredo, esse já saiu um pouquinho mais grosso, é deixar esse charutinho, esse rolinho, bem apertado. Deixa eu mudar aqui, para vocês verem. Assim, de frente. e ir cortando muito fininho. Aí eu não volto a colocar na água, não, tá, gente? Porque a gente vai fritar essa couve. Então, por isso que ela tem que estar o mais sequinha possível, para na hora que a gente jogar no óleo, não ficar dando aquelas pequenas explosões. Esse finalzinho também, como fica mais difícil, já, olha só, como fica. E aí, aqui, eu também dou uma quebradinha, assim, ó. para não ficar um macarrão de couve, né? Ela tem que ficar pequenininha dentro da farofa. Aí, aleatoriamente, eu dou uma picada aqui, assim. Bom, eu vou terminar de cortar e volto com vocês para a segunda etapa, que é a etapa da fritura. Bom, com a panela aquecida, eu vou colocar uma colherinha de óleo, para a gente iniciar fritando o bacon, tá? O interessante é que o bacon fique bem douradinho. gente, para quem está chegando agora, os ingredientes estão sempre descritos. Aqui, ó, olha como ficou. Então, agora, eu já vou tirar, ou vocês colocam uma folhinha de papel toalha, para ir absorvendo um pouco desse óleo, ou eu também uso um escorredor de macarrão, para ir secando a fritura, escorrendo a fritura. aí, o gostinho do bacon também já ficou aqui. Eu vou complementar com mais óleo, óleo, porque nós vamos fritar a couve e a cebola, tá? deixar o óleo aquecer e eu volto com vocês. Vamos começar fritando a cebola? O óleo está bem quente, aí vocês se certifiquem se realmente a cebola está toda soltinha, tá? Dá uma mexidinha assim, e aí põe uma porção divide mais ou menos em duas porções. Gente, eu utilizei dois maços de couve porque o maço estava muito pequenininho. Se vocês comprarem um maço grande, então vocês podem usar um maço grande. Vou mostrar para vocês a quantidade de couve que ficou depois de cortada. E aqui vocês vão deixar a cebola mudar de cor e quase indo para o dourado. para ela também ficar crocante. O bacon está sequinho, eu vou reservar aqui para depois colocar a cebola também nesse mesmo lugar para escorrer o óleo. Vou ver como é que está. Só ficou transparente até agora. Eu estou usando fogo alto, tá? Olha a cebola como já está agora chegando no dourado que eu falei. Então, agora eu vou tirar, deixar ela escorrendo e pôr a outra porção óleo douradinho, tá vendo? E pôr outra porção do cebola. Agora couve, gente. Gente, 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 a couve também. Ela vai mudar de cor e aí a gente vai observar ela ficando um verde diferente desse aqui. aí eu mostro para vocês esse ponto. Pessoal, olha a aparência que a couve fica, olha. Ela muda, vai para um verde escuro e diminui o tamanho, fica meio... Olha que diferença do início para o fim. Aqui sim já está no ponto da gente retirar, tá? Então, vamos retirar. Olha só. E pôr para escorrer assim como fizemos com o bacon e a cebola. ó. Então, eu vou terminar a couve. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Fica até com um barulhinho já crocante. Tá? Vou terminar a couve e a gente volta para montar a farofa. Pessoal, então, numa outra panela eu vou colocar uma colherinha de óleo só para a gente refogar o alho que deixamos picadinho. Tá? Enquanto o alho refoga, deixa eu mostrar melhor para vocês a couve como ficou. bem sequinha e crocante. O alho refogado, a gente janta o bacon. como já está tudo previamente frito, é só juntar realmente agora a cebola, fogo alto, a couve, que é o destaque dessa farofa. Dá uma misturada para também já ir soltando um pouco mais a couve, tá? Olha como fica bonito. Já e agora nós vamos usar a farinha. Vamos colocar a farinha pouco a pouco. Eu vou usar a farinha de mandioca grossa. E aí assim, gente, é meio que no olho, tá? Porque depende de como vocês gostem da consistência da farofa. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu segurar mais farinha. se querem aproveitar mais o sabor da couve, da cebola. E aí a umidade da fritura já vai dando umidade para a farinha. Vamos temperar a gosto com sal. Então, aqui em casa a gente gosta dela nessa consistência aqui, ó. não tanta farinha. Então, a farofa que a gente aproveita porque a couve fica crocante. Então, a gente vai deixar só essa farinha dourar mais um pouco aqui. E aí eu volto para saborear com vocês. olha a nossa farofa pronta. Vocês viram como fica bonita? Olha só. E o rendimento? Rendeu bastante, não é verdade? Então, depois de pronta eu deixo esfriar e guardo assim em potes de vidro ou de plástico mas que vedem bem porque aí ela dura bastante e aí é só saborear e aproveitar. Façam e comentem aqui comigo. Um beijo até o próximo vídeo.